Olá! Mais uma semana chega ao fim e já você te lembra agora em um minuto o que foi destaque no noticiário. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado referendou a decisão do presidente Alexandre Postal, que viabilizou a assinatura de contrato de privatização da Corsã no início de julho. O programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, começou nesta semana. No primeiro momento, pode atender até 30 milhões de brasileiros. E o inverno tardio no Rio Grande do Sul, que faz até a gente usar camiseta, fez as vendas no comércio caírem 4,8% em maio. No esporte, o Inter anunciou a chegada do novo técnico Eduardo Cudê, que assume o lugar de Mano Menezes, e o Grêmio já sabe quem vai enfrentar na Copa do Brasil, será o Flamengo. Na reportagem cultural desta semana, confira os principais espaços da cidade, onde viveram ou por onde passaram grandes artistas e escritores de Porto Alegre, como Érico Veríssimo, Dionélio Machado e, claro, Mário Quintana. Suas cidades gaúchas estão entre as mais violentas do Brasil. Alvorada e Rio Grande. Na política, o governador Eduardo Leite denuncia João Willis por homofobia no Ministério Público. O presidente Lula assinou um decreto que torna mais rígido o controle de armas no país. A Petrobras anunciou a redução de 7,1% no gás natural. Essas e outras matérias você confere no site do Jornal do Comércio. O Jota Cê te lembra, fica por aqui e até a próxima.